Minha Santa Beata Mocinha Eu vim aqui, vim ver meu padrinho Meu padrinho fez uma viagem Pois deixou o juazeiro sozinho Meu padrinho, padrinho sisso Foi pro céu vendo o povo sem sorte Ao Senhor foi pedir Proteção para os Romeiros do Norte Proteção para os Romeiros do Norte Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.